É de beautiful tonight E Buffalo Bill DDB Cara, eu já, mano, eu já tô avisando Que eu tenho, ó Esse kit, eu não acho ruim nada Eu não acho ruim nada dele, com exceto A pistola Eu vou tomar pra esse moleque Eu vou tomar pra esse moleque, eu tô avisando Tomei não, meu parça, tomei não, meu parça Tem outro moleque lá que eu vi É o corpo É o corpo, e mano Deixa eu avisar aqui, cara, eu tenho um bagulho Contra essa pistola, porque essa pistola É muito ruim, cara, sério, eu não tô zoando Essa pistola, ela não é de Deus Eu vou demonstrar a vocês Porque ela não é de Deus Não, já é essa bala, mano Calma, que agora vem nego lá e ele já viu meu pezinho Ai, mano, que eu citei essa bala agora Ah, não O cara já tava aqui, mano O cara já tem avançado, velho Que bom, não, a gente vai perder, mano Ou não, rapaziada, deixa eu explicar Porque eu só não gosto desse kit da pistola Vocês vão ver na prática Cara, eu não consigo jogar com ela Eu vou tentar Eu sei que vai ter alguma hora Que eu vou ter que puxar a pistola E vocês vão ver porque que eu digo que ela é ruim Beleza? Vamos cortar, daqui a pouco eu venho Vamos, meu parça O time ganhou O time ganhou, tá suave Vou ver se eu peço com o nego daqui, ó Meu parcerinho, muito obrigado por esse kit Volte sempre Aqui é Sheetec, meu parça Não adianta, não adianta Aqui é Sheetec TDB, mano Ela tá com a bruxaria nos coros Ah, mano, eu tentei pular aqui Feio já Eu e minhas macumbas Eu não vou nem comentar Não, cara, não, não Morre não Ó, eu vou demonstrar porque ela é ruim Não, eu garanto que isso foi cagada, mano Eu queria demonstrar porque ela era ruim Mas foi cagada Sério, isso foi uma cagada muito grande Eu não sei como eu consegui me matar com ela E eu tô abrindo o ar sozinho, cara Eu vou abrir o ar sozinho mesmo Vai vir, nego, varando e vai me matar Com uma outra vez Tu vai ver Escuta o que eu tô dizendo Eu vou sair daqui O time não ajuda? Vem, time O time fica me esperando, mano Vem, nega, onde? Eu tô mirando lá na varanda O tempo todo Quando eu dou as costas O rapaz que senta o faro Que eu dei as costas E vai lá e me mata Eu não vou nem comentar O time ganhando é o que importa Eu não vou ficar puto, não E pra você vai perder Mano, eu vou cortar Eu vou até beber água depois dessa Rapaziada, eu vou cortar daqui Porque eu vejo Mano We are the champions, my friends Mano, o time da gente ganhou Não sei como O moleque fez uma cagada ali Conseguiu segurar aqui, mano Conseguiu segurar o tempo da bomba Isso me trava Me trava Me trava mesmo, cara Eu não preciso de espaço pra jogar, não Me trava Peguei Meu parceirinho, não fica O moleque tava Eu acho que tava contando Pedra ali Fazendo macumba Só podra Eita, poxa Meu parceirinho Não vem tirar dano de mim Sem pedir permissão, não Ou tu tá de brincadeira com a minha cara Me fala Cadê isso? Ô, rapá Vamos já afunduar Poxa, afundou agora, cara Aí, vamos, time Vamos, time Só vai, time Vamos Vem, monstro Cadê? O cara lá embaixo Vai vir negro varanda Negro varanda, eu tenho certeza Vai vir negro varanda e afunduar Eu vou demonstrar Porque essa pistola é ruim agora, rapaziada Eu vou demonstrar agora Não, vou demonstrar agora, não Se o moleque vem aqui, eu pego Eu mataria ele, né, se ele viesse Mas, infelizmente, não deu Porque o moleque é mito Então, vamos cortar Daqui a pouco eu venho Não precisa nem cortar Não, nem cortei Nem cortei Já vamos de novo e pronto Acabou Cara, eu tenho que mudar a minha estratégia Tá toda vez vindo pra Ah, eu vou B Vou B, quero nem saber Vai ruxar, nega, ali? Será que vai ruxar um espertinho ali? Ah, tem aqui na direita, né? Quer dizer que você é o bichão Você é o bichão Eu não matei esse cara, mano Meu Deus, passei Muito obrigado por esse aqui Volte sempre Muito obrigado por esse aqui Volte sempre Agora eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Porque esse aqui não é minha área, não, mano Eu vou pra A agora Vou pra A agora Vou pra A agora Já tô indo Poxa, o moleque já tomou uma bala ali Será que esse moleque tá meio Será que ele tomou uma bala Esse moleque tomou uma bala pra mim Acho que a terceira geração dele Vai sair com a bala estampada na testa O varado que eu dei nele Meu parceirinho Muito obrigado por esse aqui Volte sempre aqui aqui no Mercadinho Muito obrigado Mano Vamos tentar pegar esse Esse strut Vamos tentar pegar esse Pra ficar bonito Esse strutinho Na moral, mano Vamos fazer um negócio Bacana pra galera aí Né, velho Não, não, não O cara não Não me viu, mano Tem moleque ali Cara, tem um monte de nego no meio Tô vendo só as formigas passando ali E não tô matando ninguém Sério, eu errei quantas balas Errei quantas balas Nessas popzinhas já Ah Não, pra compensar Eu acerto essa bala A gente vai roxar nega aqui Tá, poxa Já pegaram o moleque Eita povo Povo feroz, mano Vai tá aqui Esse moleque vai Meu parceiro Nice Meu parceiro É assim que se joga, moleque Isso mesmo Mano, esse é O time Mano, o time tá aqui Deu o carro do lixo É passando e levando tudo Meu parça Já vou ficar aqui, ó Vou ficar aqui já Esperando o moleque ruxar Será que vai ruxar algum otarinho? Será que vai ruxar? Vai ruxar? Vai ruxar? Não vai ruxar Então tá Eu volto Eu volto Não tem problema, cara Eu... Cara, não tem problema Deixa eu ver se vai ter nega o meio Os caras tão gostando de jogar no meio aqui É É É É Eu juro que eu dei o cast desse moleque Eu juro que eu dei o cast desse moleque A mira foi nele A mira foi nele, cara Mano, salve pro SV King Todo mundo tá... Mano, todo mundo tá pedindo Salve pra vocês, cara Tamo junto e é nóis Eu vou dar o tab aqui E cara, eu juro que é esse moleque, rapaz Mano, pra não ficar longo Vamos fazer assim Vamos dar a cortada marota Daqui a pouco eu volto Mano, vocês estão prestando atenção Que o fluxo, tá ligado? O fluxo de mercadorias De... De contrabandas De gente contrabandiana É aqui no meio Então vai ser aqui no meio Que eu vou ficar Vai ser aqui no meio Que eu vou jogar Vai ser... Tá sempre ruxando um varandinha Tá sempre puxando Agora vai vir do fundo do ar Eu vou demonstrar Como essa pistola é ruim Quando eu puxar a pistola Eu vou demonstrar pra vocês Como ela é ruim Bota isso na sua cabeça Toda vez que eu puxar ela Eu não tô vendo mais negro nenhum, mano Os caras tão abusados Vindo aqui Meu parceirinho Meu parceirinho Tu deu HS no meu parceiro, velho Tu acha que vai ficar assim? Pô, tu chega e dá um HS nele E vai-se embora Sem pedir desculpa, rapaz Tu tá de... Cara, mexeu com meus parceiros Mexeu com meus parceiros Tá ligado? É assim, irmão Acho que o moleque tá marotado ali Eu vou morrer agora? Eu tô sentindo que eu vou morrer, cara Tô sentindo que eu vou morrer Escuta o que eu tô dizendo Quando eu sinto que eu vou morrer É porque realmente eu vou morrer Cara, não vai dar Eu não vou, eu não vou querer usar Não vou usar essa pistola Eu vou usar pra vocês verem como ela é ruim Você tá vendo que essa pistola é ruim? Não Não foi eu que pinei Porque, cara, eu consigo jogar em deserto Eu consigo jogar as outras pistolas no mundo todinho Mas essa pistola, cara Eu não consigo jogar, cara É incrível Ainda bem que eu mostrei pra vocês Que serão Ainda bem que eu consegui mostrar pra vocês Cara, eu não consigo jogar Eu não sei se é porque ela é muito lenta Enfim Só é bom quando o cara acerta Mas eu acho que... Enfim, eu vou... Cara, corta, daqui a pouco eu venho Moleque, eu vou até jogar isso do chão Não quer isso não Não, vai pra lá, desgraça Não quero uma pistola ruim dessa nada, mano Papo reto Eu vi o moleque Eu avistei o bracinho, cara Avistei o braço, mano Esse moleque já pescou alguém aqui, cara Deixa eu pular Ah, não Não consegui pular, cara Beleza Acho que eu vim fundo lá, mano Acho que eu vim fundo lá É, fundo lá não deu as caras É, que eu peguei ela de novo Sai, desgraça Eu escutei fundo lá, agora é sério Falei o quê? Eu falei o quê? Que eu escutei fundo lá, rapá Falei o quê, mano? Não, foi sem querer Desculpa, essa granada foi sem querer Vem, me ajuda, time Que eu vou tomar aqui agora, cara Eu tô sem pistola, cara Tô só de sniper pra bater com os caras de frente, mano Aí é tenso Eu não acertei esse moleque, mano Não vai matar Não vão matar essa desgraça, não É sério que... Não! E eu aqui falando Não vou matar essa desgraça, não E pinando os títulos Tudo e no moleque, tá ligado? Mano, eu vou... Eu vou segurar a B aqui agora Nego que ruxa a B Vai tomar uma bala na bênção do queixo Que vai doer agora Vai Ruxa Passa É E esse estroiter Seja mais ruim do que isso Seu desgraçado Moleque ruxo Não faz nada, estroiter Você é um... Meu Deus, cara Você é um menino irresponsável Esse estroiter Toma, meu irmão Ser muito obrigado Tá marotado lá Tá marotado na água Que eu tô ligado Ele tá ali, mano Tá ali que eu tô ligado Meu parceirinho Tá cara aí, meu parceiro Ó, fez a granadinha Foi Mano, agora é só ruim Que eu nem com a pistola ruim Eu tô, tá ligado Tô com medo de avançar Noventa Cara, eu atirei no pé Pra vocês que tu sabe A Shitek tem um bug Que quando você atira no pé Às vezes tira noventa e oito Então quer dizer que eu atirei no pé Era só a bosta do Tak Ter pego Que o moleque tava na... A Shitek partiu cova E eu errei, cara Mano, tá Não vamos brincar mais não Eu vou ficar com a pistola mesmo Porque numa ocasião dessa agora Eu tinha matado Vamos ficar com essa... É ruim, mas vamos ficar com ela mesmo Vou pescar aqui agora no meio Pra ficar um bagulho bonito É, se aparecer esse negro Eu pescaria, tu querido Ó Tem um... Moleque ali que tá... Tá matando todo mundo Ele é o bichão Ele é o bichão Ele é o bichão Né? Ai Vai devagar Meu parceiro Vai devagar Ó, calma Calma no coração Tu é muito novo pra tá preocupado Toma... Toma... Tá com dor no coração? Toma Doril, cara Toma Doril, velho Relaxa Eu vou morrer aqui agora Vocês vão ver Eu tô sentindo que eu vou morrer, rapaziada Tô sentindo que eu não vou morrer Ai, tá Que bala que o moleque deu aqui, mano Não, não... Calma, mano Não trava, não Vamos na harmonia do... Calma Na harmonia do... E costa, costa, mano Eu vou mostrar que essa pistola é ruim Cara, é... Essa pistola, mano Pelo amor de Deus, velho Serão mesmo É que ela é muito lerda, tá ligado? Eu não curto ela O moleque tá varando Vamos pegar logo a C4, leve King Nice, meu parça Nice, meu parça Vamos pro último round Mano, se tu gostou Já deixa teu like Teu favorito aí Que é pra nos ajudar E tamo junto, parceirinho Curta minha página no Facebook Tá na descrição Não se esquece de fazer isso E é nóis Cadê? Cadê os bichão aqui Que fica trocando tiro aqui no meio Vem Jesus Onde o moleque tá? Faz isso não, meu parça Faz isso comigo não Que eu tirei 78 Faz isso comigo Que eu tirei 78 Teu, cara Calma Calma Vou até beber água Rapaziada Provavelmente o time vai perder Ou não Então, cara Se acabar por aqui Já deixa teu like Teu favorito E é nóis Se não Daqui a pouco eu volto Falou, rapaziada Fui E é nóis E é nóis E é nóis Tchau, tchau.